Bora, Dali. Live. Não vou ver tudo, né? Óbvio. Mas o início a gente tem que ver. E depois tem os cortezinhos do baldaço. Se ninguém comentou nada, é maluco, né? Com o time com o proveito. Primeiro, o Serafim autorizou. Foi Fernando. Bateu o rasteiro. Que piru! Globo! Fez um a zero num piru do Daniel. Bateu o Fernando. O Daniel tomou por baixo das pernas. Uma bola fraquinha, fraquinha. Que falha incrível do goleiro do Inter. É inacreditável. Pô, tudo é respeito. Biadas à parte aqui. Risadas à parte. Pô, velho. Fiquei com o pé no Daniel, mano. Pô, achei ele um bom goleiro, mano. Um bom goleiro, um bom goleiro. Globo um a zero, Baldasso. Nem o Daniel que foi a nossa salvação em jogos do gauchão. O Daniel tomou um dos maiores frangos da história do Internacional. Uma bola rasteira nas mãos dele. A bola passou no meio das pernas dele. Nós estamos vivendo uma noite dramática. Uma noite terrível. Uma noite até agora catastrófica. Num frango do goleiro Daniel. O Globo faz um a zero. E o Inter pode estar desenhando uma das páginas mais vergonhosas da sua história. Nesse time patético. Dessa direção patética. Desse técnico patético que o Internacional tem. que isso? É. O David patético se jogou no chão pedindo uma falta que não houve e arremesso lateral. Senhoras e senhores, neste momento o Inter está ficando de fora da Copa do Brasil. Pro Globo, do Rio Grande do Norte. E tem tiro de meta o time do Globo. O placar é um um a zero. Olha aqui. Travou foi tudo aqui, ó. Pelo amor de Deus. Até o Daniel, cara. Até o Daniel que tem nos salvado tanto desde o ano passado. Falhou. Acontece. O goleiro falha, né? Mas porra, mas vai pra conta dele também, né? Vai pra conta dele. Porque isso é um erro individual. E aí é o seguinte, irmão. E aí é o segundo gol. Eu não conseguiria seguir como presidente do Inter depois de um jogo desse. 42 minutos. Bola levantada na área. Wesley Moraes raspou de cabeça. Está cortando a defesa do Globo. E o Tinho chegou. Tocou na bola. O Aldaz está com sono, né? Olha só. Ele está batendo. Meu Deus. Está pressentindo o caos, hein? E aí quero ver o Dali correr atrás do jogador mais jovem. Enfiada do E o Tinho para o Rômulo. Olha a tragédia pintando. Rômulo bateu. É gol do Globo. Tchau, tchau. Acabou Internacional. Acabou. Parabéns. Estamos fora da Copa do Brasil para o Globo, balda. Puta, baldaço agora fica a puta. Bando de incompetentes. Vocês estão destruindo o Internacional seus incompetentes. Tragam mais um técnico estrangeiro depois desse. E fiquem olhando o Abel Braga empilhar a vitória. Mantenham o Papaléu e o Brax no comando do futebol. Bando de incompetentes. Vocês estão fazendo a torcida do Inter passar uma das maiores vergonhas da sua história. O Inter está fora da Copa do Brasil num dos piores vexames da história do Inter. Eu quero ver sobrar alguém no Inter. Adeus Papaléu. Adeus Brax. Adeus... O nome do cara é Papaléu mesmo? É tipo de Papalégua? Ou é de Papa ao Papa ao Bento, Papa? Medina, essa porcaria de treinador do Tagérez. Solução pro Inter é treinador do Tagérez. Do Independiente Del Valle. Do Racing. Tenham vergonha na cara. Respeitem a torcida do Internacional. Pede pra sair, Barcelos. Tu também, Barcelos. Pede pra sair, Barcelos. Salva o Internacional. Seja homem, seja digno. Peça pra sair e diga. Eu não sei fazer. Vem alguém que saiba. É isso que tá acontecendo. O Inter tá tomando dois do Globo. Globo. Globo do Rio Grande do Norte, Internacional. O que que é isso, Internacional? Mandou um veipo pra dentro ali o baldaço, né? 2 a 0 pro Globo, Munique. Vamos com o superchat. Giovani Correia, se perguntar pro Wesley quanto é dois mais dois, ele usa a calculadora, porque de cabeça não consegue. Fora, Barcelos, por favor, devolvam. Que isso, meteu. Meu Inter. Os Leandro Souza, zoamos os gremistas. Mas o Globo dá voltas. Que vergonha. Ainda bem que não pago mais a mensalidade há um bom tempo. Pode zoar à vontade. Tem que ser zoado mesmo, né? Com esse fiasco aí, tem que ser zoado. Por que que tá escrito? Por tudo que é torcida, não só do Grêmio. Tá, tá. Gente do Brasil inteiro aqui, né? O Guri Campeiro. Que vergonha. Levaram um total de bola de um time que é patrocinado pela Fatal Model. Sério? Tá na frente ali da camiseta. Ah, não acredito. Que barbaridade. É piada. O que que tem a Fatal Model? O que que eu não entendi? O que que eu tô perdido, hein? Pronta, né? Tá. Não, não vou nem dizer porque senão vou desmonetizar o teu canal. 44 minutos e meio. Segue pro superchat, Monique. Quando... Ah, é de meninas? Ah, normal. Acontece, ué. Às vezes, ué. E aí? É vergonha? É vergonha? Meninas? Ah. Se acontecer alguma coisa legal, eu te amo, Monique. Eu te derrompo. Ok. Matias Henke. Eu te amo? Se acontecer alguma coisa legal, eu te chamo, Monique. Ah, eu te chamo. Pô, tu vê lá, irmão. A mulher do maldaço aí, camarada. Tá maluco? Eu derrompo. Ok. Matias Henke. Só pra ser justo, o mar não era melhor. O time do mar que faz goleado, que fez goleadas, era reflexo do Abel ainda, fora mar. O Lucas Libert. Continue passando pano pro Barcelos, porque é uma baita pessoa. Isso aqui não dá pra colocar, Lucas Libert. São acusações muito graves. O Alori. Vai o Yuri e vem um cara que não sabe cabecear. Lastimável. Giovanni Madini. Achei que o Medina ia até abril. O cara vai cair antes. Se é que vai cair, né? Ah, pelo amor de Deus. Respeitem a torcida do Inter. Medina não é mais técnico do Inter. É só que me faltava manter o treinador. E outra, o Papalel e o Brax, nós não aceitamos mais no comando do futebol do Inter. Depois eu vou falar. Aurélio Pinzão, Baldasso, o erro do... Caralho, o Baldasso tá muito puto. O jogo vai render, meu. O Daniel foi bom, porque nos mostrou de forma clara o péssimo trabalho do Inter. William Junges, isso tava demorando. Era pra essa direção ter caído antes. Eles insistem em coisas que não dão... E aí foi até o final do jogo, né? Aí vai acabar. É que tu fala, né? Que ele é um torcedor de arquibancada. É um torcedor do Inter. Se ele é um grande colorado, pede pra sair, né? É um grande colorado e um presidente até agora incompetente, né? Incompetente. Não tá com o globo do... Não tá com o jogo, o Baldasso. E pode ir com vergonha. Tá cabrinho. Gente, assim, ó. Não é que o Inter aconteceu um acidente. O Inter tomou um banho de bola. O Inter tomou um banho de bola do Globo. Poderia tá mais. Se tivesse 3x0, não seria injusto. Isso é fato. Hoje é um dos dias mais vergonhados. Pô, teve um contra-ataque lá, mané, que o cara do Globo saiu. Saiu no contra-ataque. Bicho. Cara, tipo assim, ele errou um passe, assim, grosseiro, mané. Um grosseiro, bizarro. ...vergonhosos da história do Esporte Clube Internacional por conta destes incompetentes que comanda o Inter. Vamos chegando a quase 49 minutos. Vão faltar dois pra acabar o jogo. Dois pra acabar, pra terminar, hein? Ó. ...pedindo o fundo do Brata-Fricana e torcendo que o Brata-Fricana tenha narrado esse jogo aqui. Acabo convido a todos pra chegarem lá nos canais também. Ramiro Rocha no YouTube, no Instagram. Caralho, que susto, Baldasso. Porra. Vamos lá. Pra todos que estão assistindo durante o momento, eu gostaria de dizer que eu estou envergonhado. Estou envergonhado com que... O Baldasso parece um pouco o Primo Rico, né? ... o Internacional fez na Copa do Brasil. Estou envergonhado em ver uma eliminação que todos vão lembrar pra sempre. Vai ser motivo de chacota pra sempre. E eu quero dizer algumas coisas pra vocês. Nada disso não foi avisado. Nada disso não foi avisado. Nós temos a pior direção da história do Internacional no comando. Uma direção incompetente e arrogante que está levando o Inter ao fundo do poço. O desenho do Inter pro restante de 2022 está colocado. Que é ir pra série B. O desenho é este. Nós não temos nada. Não temos nada. A modinha dos treinadores estrangeiros trazendo um mais incompetente do que o outro. E vendo o Abel emendando dez vitórias lá. Porque o Abel é do outro grupo político, né? O Abel é amigo do Fernando Carvalho. O amigo do Fernando Carvalho não entra no Beira Rio. Não temos nada. Presidente Alessandro Barcelos, eu vou dar um recado pro senhor. Se o senhor chegar à conclusão que é isso que o senhor pode fazer e que a sua arrogância e incompetência não vai permitir nada diferente, renuncie, presidente. Renuncie. E deixe que alguém assuma o Internacional. Hoje tem que cair todo mundo no vestiário. O mais pico. A última live que a gente viu do Baldasso, que ele inclusive deu strike lá no nosso canal, mas não foi ele. Foi a equipe dele. E que ele removeu também o strike antes que... Ele falou a mesma coisa, Mariano. Bizarro. Foi ou não foi? Bolívia vai lembrar. Ele falou a mesma coisa. Tem que cair todo mundo. Cai todo mundo. Foi a live do Lisca. Lisca, 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 Lisca. Ele pediu pra sair o técnico e a direção. Só que a direção ficou. Trouxe vários técnicos errados, né? O Lisca acabou indo pro Vasco. Olha só. Fez uma merda lá. Meu Deus do céu. Minha santa Maria. O senhor Papalel não entra mais no comando do Departamento de Futebol do Inter. Na sala do Departamento de Futebol. O Paulo Brax, que nunca deveria ter colocado os pés no Beira-Rio, se não for demitido hoje, só vai perder 30 mil sócios. E o treinador, adeus. Mais um treinador ruim. Mais um treinador ruim. O Medina teve dez dias pra trabalhar o Internacional pra isso. O Inter não teve uma chance de gol o jogo todo. O Inter enfrentou o Globo e não teve uma chance de gol. Nós tomamos um totó. O dois a zero foi injusto. Era pra ter sido quatro. Vocês e... O Baldassi... Pô, comentário nada a ver, né? O Baldassi é bonito, mané. O foda é que ele tá calvo, né? Se ele metesse a Turquia ali, mané, pô, ele ia ficar, porra, ele é um cara bonito, pô. Estão acabando com o Internacional. Vocês já desenharam o destino do Inter nessa temporada? Quer cair pra Série B? Não, que isso, Baldassi. Calma aí. Presidente Alessandro Barcelos, demita todo mundo hoje. Demita todo mundo hoje. Demita o Medina, demita o Brax e demita o Papalhéu. E comece tudo de novo. E o tudo de novo... Papalhéu, não é pra se... Foda isso, meu amor. Emílio Papalhéu. Caralho, não. O cara é Papalhéu mesmo, mané. Não é... Eu não sabia que o nome dele era Papalhéu, não. Foda-se. Não tô acompanhando, né? Com quem lhe rodeia. Porque quem lhe rodeia não sabe bosta nenhuma de futebol. Ih? Quem lhe rodeia montou a cartilha da ruptura, da ruptura do futebol propositivo que não abrigava o Abel Braga, abrigava o Miguel Ángel Ramírez. Os seus pares acham que a solução de técnico pro Inter é técnico do Independiente del Vale, do Racing e do Tagéres. Presidente Alessandro Barcelos, demita todo mundo hoje, porque senão o senhor vai perder 30 mil sócios. Demita todo mundo hoje. Não interessa que tem Grenal agora. Demita todo mundo. Medina, acabou Medina. Acabou Medina. Essa mulher dele só tá colhendo ali os superchats mais escabrosos pra ler na sequência, né? Pra ele ficar puto. Mais puto, né? Demita todo mundo hoje e seja humilde de entender que o senhor não sabe nada de futebol e que quem lhe rodeia também não sabe. Vá conversar com quem entende. Só tá separando ali. Ligue pra Fernando Carvalho, ligue pra Giovanni Luíde, ligue pras pessoas que entendem de futebol e levaram o Inter a anos gloriosos. Seja humilde. Seja humilde ou renuncie. Seja humilde ou renuncie. A torcida do Internacional não aceita mais o seu modo de gestão, porque o seu modo de gestão é o pior da história do Inter. O seu modo de gestão é o pior da história do Inter. O senhor está acabando com o Internacional. Acabando. O senhor está acabando com o Internacional. Calma, baldaço. Tenha respeito pela torcida do Inter que está passando um dos maiores vexames da sua história e mude tudo hoje. Começa de novo. bom. Beleza. O Vasco foi humilhado, tá ligado? Pela ferroviária. Humilhado. Falei ontem. Mas, pô, a gente passou, né? O importante é passar, né? Quando eu vejo os caras aí, porra, aqui, não sei o que, que não sei o que lá, porra, beleza. Foi humilhado igual, mas a gente passou, pô. Tem jeito. Pingou 750 palito lá. Porque, vamos ser sinceros, não é pelo dinheiro. Não é pelos 750 contos. Pro Inter, é um dinheiro legal. Pro Vasco, é muito legal. Mas o que vale é o bagulho esportivo, né? Pô, tu não pode cair ali na primeira fase, né? Tá ligado? Passou, velho. Tem jeito, pô. Quero ver o Vasco contra o Flamengo no domingo. É, não. Aí é uma merda, mas aí não... Aí, irmão, não elimina, entendeu? Não é mata-mata. Tá lá. Perder, perdeu. É foda. Não tem o que fazer. Segue. Isso aí é foda. Jogo de mata. Aí é a pica. A sua gestão não existiu até agora. Pior, se não existisse, não teria... Aí é uma merda, vamos fazer o quê? Não, pô, pode você perder e ralar. Aí é foda. Aí é duro. E aí se... Ah, mas e se foi eliminada a semifinal do Carioca? Semifinal. Não é na primeira fase. Tá ligado? Não é na primeira fase. A sua gestão não aconteceu. Comece de outra forma. Rasgue a sua cartilha dos seus pares, os bunda mole que o rodeiam e que não sabem nada de futebol. Rasgue a cartilha. Rasgue a cartilha, presidente. E comece de novo ouvindo quem entende. Ligue pra Fernando Carvalho, ligue pra Giovanni Luíde, que estes nos deram momentos gloriosos na nossa história. Perfeito. Deixa eu ver. Ele soltou um giro de solto aqui, né? Soltou um giro de solto, cê é duro. Porra, eu tô perdidinho, hein? Aqui, ó. Alento colorado. Esse canal aqui, ó. Olha o comentário do Baldasso. Respeitem o Inter. Reação do Baldasso com os gols do Globo. Repito. Globo. O Globo é foda, irmão. Tá ajeitando a barreira aí. Corre e pira. Quem já viu, já viu. Tenho vergonha na cara. É duro. Pior que uma zembe. Que isso, gente? Pior que uma zembe. Respeitem a torcida do Internacional. Pede pra sair, Barcelos. Tu também, Barcelos. Pede pra sair, Barcelos. Salva o Internacional. Pô, não é? É pior? Guerrinha chutou o balde após drol do Guerra Figa, rapaz. Filho, eu queria te ouvir também sobre isso, Guerrinha. Ô, ô, Jory, antes do do Guerrinha, o áudio da entrevista do Medina vai entrar aí no nosso grupo a qualquer momento. E no grupo do Zap? Pra gente ter instantes o áudio de Alexander Medina. Estamos atentos e a qualquer momento chegando, a gente já reproduz imediatamente. Guerrinha, a derrota do Inter, o fiasco, o vexame, a humilhação de perder e ser pressionado contra o Globo, 2 a 0 em Ceará-Mirim, Guerra. Boa noite. Boa noite, Jory. Boa noite, amigos da Gaúcha. Eu quero pedir desculpa àquelas pessoas, que não são poucas, são muitas, aliás, que confiam muito no que eu falo. Eu disse que o Medina seria demitido depois do Granal. Não teve Granal. Não teve Granal. Ele ganhou mais três dias de sobrevisa. O Medina tá na rua. O Medina tá na rua, o Paulo Brax tá na rua, o Capa tá na rua. Capa? O diretor de futebol tá na rua. É só Capa, família. Boa. A hora é agora. A hora é agora. Ah, não, mas o Internacional foi mal contra o Globo. Não, enganam-se vocês. O Internacional foi mal o ano inteiro. O ano inteiro. Olha a campanha do Internacional no gauchão, tá brigando pra chegar entre os quatro. Não é hoje. É o combo. É o combo. Então, tá na, hoje, hoje é o dia do presidente Alessandro Barcelos. Olha, infelizmente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar a rota. Muda. O senhor, muito obrigado, passa lá no RH amanhã, que quando nós chegarmos, segunda-feira, o senhor tá na rua, o senhor aí com a sua comissão técnica também está na rua, o Capa, que é o inventor das modas, né? É só Capa. Dos volantes, construtores, dos treinadores estrangeiros, já é o quarto. Esse aí tá na rua também, né? Tá tudo na rua. Não, muda tudo agora. Não deixa pra mudar em novembro, eu já avisei isso há muito tempo, tu não leva o teu filho pro colégio e faz ele estudar em outubro, que aí ele vai rodar. Tá. Não, corrige ele em março. E aí tu tem chance de ver se é aprovado. Olha, o Internacional. Faz sentido. O Internacional hoje escapou de um placar maior contra o Globo. Um placar maior. O Internacional não pode jogar só isso do que joga. Eu venho há horas alertando que tá tudo errado, que a direção é incompetente, amadora. E tá todo mundo, ah, bom, aí pegou couro, né? Pegou couro, claro que pegou couro. Por quê? Porque as pessoas enxergam futebol, olham isso tudo. Dizem, não, mas parei um pouquinho, que time é esse aí, rapaz, que não ganha do Brasil de pelotas? Que time é esse aí que toma três toda hora? Mas vai seguir assim? Não, claro que vai mudar, né? Tu tá esperando a mudança a qualquer momento. Eu achei que era depois do Granal. Mas aquele incidente salvou a pele do Medina e da sua comissão técnica, do Paulo Brax, né? Paulo Brax que estava no América de Minas, acostumado a comprar em Brechó. E aí deram dinheiro pra eles, vai na boutique. Ele se perdeu. Ele não sabe comprar em boutique, ele não sabe ainda. É inexperiente. Bom, a saída, vão me perguntar aí agora, Guerrinha. Lisca. O Lisca tá aí dando moleza. E o América avançou na Libertadores e o Inter ficou pelo caminho na Copa do Bahia. O Lisca tira muito mais desse time aí, não tirando muito, ele tira muito mais. Então, hoje é o dia do Alessandro Barcelos. Os caras vão cair no conto do Lisca, hein? Como disse o Cacique, né? Que treinava lá o São José da Argentina. Ah, teve tempo lá. Claro que tem tempo. Se tu botar o um treinador no São José e der pra ele, ele vai ter tempo pra treinar. O Internacional é outra conversa, é diferente, é um gigante. Foi uma vergonha o que aconteceu. Uma vergonha. O torcedor tá envergonhado. O que é que tu vai fazer agora pra chamar o torcedor pra enfrentar o Aimoré e depois o Grenal? Só tem uma maneira. Olha, nós estamos mudando tudo. Tudo. O tapete da sala, nós estamos mudando o refrigerador, o fogão. Vai tudo embora. Tudo novo. A partir de amanhã já, quando desembarcar aqui, o Lisca já se apresenta, entendeu? Já faz um trabalho. Tem que mudar ontem, entendeu? Eu não sei nem como é que deixaram da coletiva, não sei que nem da coletiva. Mas sabe o que é que é isso? Isso é incompetência da direção, que deve estar acuada nesse momento, talvez vá ouvir o capa ainda. Qual é agora? Bom, agora nós vamos pro japonês, presidente. Esses aqui não tão dando certo, argentino, uruguaio, não sei. Vamos tentar um técnico japonês, que aí não entende nada. japonês. Não vamos falar com ele, deixa ele trabalhar. Amigo, o Internacional tá partindo, tá partindo com muita força, se não mudar completamente para brigar, para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E eu me lembro ainda do ano passado, tinha gente que queria o Internacional na Libertadores, rapaz. Na Libertadores, eles queriam o Internacional, o Internacional não pode ir com o Globo. Olha, eu não vi tudo ainda, o Diori, pode ficar pior. Caralho, que porrada, hein? Aí é duro, hein? Porra! Caralho, aí é complicado, hein? Porra!